Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e o assunto de hoje é como eu conheço o meu guia espiritual. Roda a vinheta! Voltando, gente. Então, como conhecer o nosso guia ou orixá? Na verdade, existem algumas formas de conhecer melhor esse guia espiritual, esse orixá que você trabalha. Claro que tem a questão da incorporação, que você vai conhecendo com o tempo, vai conhecendo a energia que ele traz, o ensinamento, vai sabendo sobre a história dele em alguns casos, vai conhecendo sobre qual orixá rege aquele guia espiritual que está trabalhando com você, por que você tem mais afinidade com um do que com o outro. Isso não significa que você sabe tudo sobre o seu guia. Mas o maior questionamento que nós temos é quando ele vai me dizer o nome dele. E por que ele não me disse ainda? O que ele está esperando de mim? Mas, na verdade, é você que espera muito do seu guia. O orixá, o guia espiritual, ele não tem essa necessidade, esse ego, de uma certa forma, de querer mostrar para os outros quem ele é. E poder mostrar e poder falar e se identificar, seja para você ou seja para o seu parte santo, para o lixá chefe da casa, seja para os outros guias espirituais, ele só poderá fazer isso com permissão divina, permissão espiritual. E ele vai encontrar várias formas, aquela que for mais fácil, para que você consiga compreender quem ele é, o porquê ele veio, enfim, contar um pouquinho sobre ele para você conhecer o seu guia. O mais importante, além de conhecê-lo, é saber a sua forma de trabalho, como ele trabalha, como você consegue identificar ele, quando você não está incorporado. Se o guia espiritual está do seu lado, você sabe quem é? Você só vai saber se você consegue identificar. E a identificação é feita através da energia. Então, quando você conhece o seu guia espiritual, na verdade, você conhece a energia que ele traz. Isso é o mais importante, mais importante do que o nome dele, mais importante do que a história, mais importante de muitas coisas. E a nossa curiosidade, muitas vezes, acaba nos enganando, né? Porque o guia, ele pode até passar todas as informações para a gente, mas é difícil a gente conseguir compreender tudo isso. Então, uma forma de você compreender é durante o processo de incorporação com o tempo. Existe a possibilidade do guia-chefe da casa de passar essas informações quando a espiritualidade permite, né? Então, ele pode chegar em você e falar assim, ó, você trabalha com o cabombo e tal, e ele veio para trazer a cura, para trabalhar com isso, isso e isso. E assim começa o seu aprendizado em relação ao seu guia espiritual, porque o aprendizado e o conhecimento do guia espiritual, ele nunca acaba. É como você aprender sobre a espiritualidade, né? Ninguém sabe de tudo da espiritualidade. Ninguém conhece 100% o seu guia espiritual, porque assim como você aprende todos os dias, eles também aprendem. Eles estão em evolução constante, como nós. Então, por isso é impossível que você saiba tudo, mas o básico é importante que você saiba. Uma outra oportunidade de você conhecer o seu guia é através do oráculo de Fá, o jogo de brusos, para quem ainda não conhece. Ele pode te dar uma orientação de quem seja, quando você sabe, pode te dar uma confirmação, mas também precisa de uma permissão de vida. E é importantíssimo que você consulte o oráculo de Fá, o jogo de brusos, com a pessoa da sua confiança, para que você também se sinta à vontade e seguro das informações que estão sendo passadas. Então, o mais importante de conhecer aquele guia espiritual realmente é conhecer a sua energia e a essência que ele traz. Se você souber disso, pode ter certeza que não importa o nome que ele tiver, mas a essência dele vai ser aquilo que vai tocar o seu coração e vai te trazer de verdade o trabalho que o seu guia faz. Essa é apenas uma dica, para que você possa pensar e refletir em como conhecer o seu guia. Existe também uma possibilidade de você tentar fazer uma meditação com determinada entidade. Por exemplo, ah, eu quero conhecer um pouco do meu caboclo. Você faz uma firmeza de caboclo, você traz as ferramentas dessa entidade, caso ela tenha, senta, coloca seus guias e faz uma meditação em relação a essa entidade, para ver se essa entidade tem essa permissão divina para se apresentar e mostrar para você algumas coisas sobre ela, sobre o processo e sobre a sua energia, de como ela trabalha, enfim. E isso também é uma outra forma, mas para tudo isso acontecer, você precisa estar preparado, estar ciente de que você pode gostar ou não da sua energia, daquilo que o guia vem te mostrar, porque às vezes ele pode até mostrar quem ele é, mas sempre vem um ensinamento em seguida. Então, esteja preparado e tenha certeza de que você precisa disso, de que o seu guia espiritual tenha permissão para que isso aconteça. Tá bom? Muito obrigada, axé e gratidão. Se você ainda não curtiu a nossa página, não curtiu o nosso canal, dá o seu like, se inscreva e nos acompanhe nas mídias sociais. Estrela Dourada Terapias. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso WhatsApp está na descrição, é só entrar em contato conosco. Beijos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho